Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Sejamos bem-vindos, meus irmãos, ao canal do Grupo Espírita Francisco Xavier. Que Jesus nos abençoe, abençoe o nosso canal, abençoe a todos nós, para que estejamos juntos aqui conectados com a espiritualidade, para que possamos pensar sobre mais uma mensagem do livro Estude e Viva. Hoje, capítulo 14, na sua segunda parte, que tem como título Liberte a Você. O comentário de André Luiz é embasado na questão 826 do Livro dos Espíritos, que nós vamos verificar qual é a questão 826, para que nós possamos entender e compreender o texto de André Luiz, pela psicografia de Valdo Vieira. A questão é a seguinte, em que condições o homem poderia desfrutar de absoluta liberdade? E a resposta, na condição de um eremita no deserto. Desde que dois homens estejam juntos, existe entre eles direitos a serem respeitados, e por consequência, nenhum deles desfrutará mais de liberdade absoluta. Interessante, não é, meus irmãos? O respeito que nós temos que ter pela liberdade do outro, e pela nossa própria liberdade. Então, agora nós vamos ao texto de André Luiz, que diz assim, Lábios envenenados pelo fel da maledicência não conseguem sorrir com verdadeira alegria. Ouvidos fechados com a cera da leviandade não escutam as harmonias intraduzíveis da paz. Olhos empoeirados pela indiscrição não veem as paisagens reconfortantes do mundo. Braços inertes na ociosidade não conseguem fugir à paralisia. Mente prisioneira no mal não amealha recursos para reter o bem. Coração incapaz de sentir a fraternidade pura não se ajusta ao ritmo da esperança e da fé. Liberte a você de semelhantes flagelos. Leis indefectíveis de amor e justiça superentendem todos os fenômenos do universo e fiscalizam as reações de cada espírito. Assim, pois, no trabalho da própria renovação, a criatura não pode desprezar nenhuma de suas manifestações pessoais, sem o que dificilmente marchará para a vanguarda de luz. Interessante a lembrança que André Luiz nos faz das nossas próprias limitações. Tiraremos lições e experiências para encontrarmos equilíbrio, serenidade. Precisamos aprender com as nossas fragilidades e com as fragilidades daqueles que caminham conosco. Se nós nos afastarmos do convívio das nossas famílias, da sociedade, não iremos experienciar aprendizados necessários de um espírito aqui reencarnado. Precisamos estar juntos, meus irmãos. Vivemos em sociedade. Aprendemos com os nossos flagelos pessoais. Aprendemos com as nossas dificuldades. No respeito que eu tenho que ter em compreender as limitações do outro. No respeito que eu tenho que ter com o entendimento do outro diante da vida. Por isso tantas desavenças ainda entre nós, nas questões sociais, nas questões políticas da vida. Nas questões religiosas. Quantos desacordos ainda entre nós, irmãos uns dos outros. E são aprendizados necessários, como nos diz aqui André Luiz. Mas nós precisamos exercitar a fraternidade através desses desajustes. São comuns no mundo de provas e expiações, o que não é comum nós insistirmos nessas desavenças. O que não é natural é nós não aprendermos com esses desacordos, com essas diferenças de espíritos que convivem aqui. Nós temos diferenças, mas somos muito parecidos no nosso funcionamento. Nós ainda trazemos muito egoísmo, muito orgulho, muita vaidade. Nós ainda decidimos somente pelo nosso olhar. Não procuramos ampliar para verificar qual é o olhar do meu irmão naquela decisão. Será que eu tenho razão em tudo o que acontece? Será que aquele que convive dentro do meu lar muitas vezes não tem razão sobre os pontos de vistas diferentes? Quando será que eu vou ceder nas minhas decisões? Quando será que eu vou calar numa discussão? Quando será que eu vou permitir que o outro seja naquele momento vencedor numa discussão que muitas vezes não nos leva a qualquer lugar? A lugar nenhum, meus irmãos? Quando será que eu vou permitir que o outro encontre respostas através do meu silêncio? nós precisamos calar em alguns momentos. E os ensinamentos do Cristo vão de encontro com a humildade que nós precisamos aprender a conhecer. nós não conhecemos ainda a humildade verdadeira a tolerância a paciência a serenidade viver em grupos viver em sociedade é necessário termos união de aprendizados e como nós temos aqui muitas diferenças no nosso mundo terreno são questões dificílimas para todos nós por isso a lembrança de que se nós nos isolarmos isso é muito comum entre nós o isolamento nós estaremos desperdiçando uma oportunidade grandiosa aqui nesse mundo terreno de reencarnarmos para lembrar que todos nós somos irmãos e filhos do mesmo Pai. Muito obrigado meus irmãos por esse texto de hoje pelas reflexões de hoje que elas nos sirvam de lições para o nosso dia de hoje. Fiquem em paz fiquem com Deus até o nosso próximo encontro. Campanha para a manutenção do nosso grupo Participe acessando o nosso site. Participe Participe acessando o nosso site. Participe